Boa noite, o Senado Federal aprovou hoje a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o afundamento do solo em Maceió. Os prejuízos são resultado da exploração do salgema pela mineradora Braskem. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, aqui no Senado da República foi realizada hoje a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as ações da Braskem e como foi dado o afundamento do solo em Alagoas, em Maceió que acabou prejudicando várias famílias maceioenses. Agora os parlamentares querem investigar a ação da empresa mesmo depois da reunião do presidente Lula com o senador Renan Calheiros do MDB e com o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira do Progressistas. Foi uma reunião de muita tensão, mas os parlamentares entraram em acordo e resolveram instalar a CPI que deve ter as suas atividades iniciadas no mês de fevereiro. O presidente e o vice-presidente já foram escolhidos. O presidente será o senador Omar Aziz, do PSD do estado do Amazonas, e o vice-presidente será o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Nós conversamos com o senador Cajuru e ele falou sobre a expectativa da CPI. O presidente é um nome muito bem escolhido, que mostrou na CPI da Covid a sua competência, o seu equilíbrio, o Omar Aziz, e eu escolhido como vice-presidente pelo meu histórico em cinco anos de mandato. Fui o responsável por ter mudado o relatório da CPI de Brumadinho e obtive unanimidade. E depois a CPI da Covid, o Brasil inteiro deve reconhecer que ela só existiu por minha causa quando entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal e a minha ação foi deferida pelo ministro Barroso. Um dos nomes mais cotados para assumir a relatoria dessa CPI era do senador Renan Calheiros, mas alguns parlamentares entraram em acordo e definiram que o relator não pode pertencer as bancadas de Alagoas e da Bahia, os estados que acabaram sendo atingidos por esse afundamento de solo proveniente da extração de salgema da Braskem. Agora, os nomes estão começando a ser escolhidos, os partidos estão indicando os parlamentares que vão participar dessa CPI, que devem ter oficialmente o início da coleta de depoimentos no início de fevereiro, na retomada dos trabalhos legislativos. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda.